E aí, suave de boas? Nesse vídeo aí, a gente vai responder a primeira pergunta, na verdade de muitas ali, que rolou na primeira semana da imersão dev da Alura, beleza? A primeira pergunta é essa daqui, ó, vou tentar ler aí junto com você, ó, o rolê que tá é assim, ó, se liga só, queria entender o básico para posicionar um input em uma tela, por exemplo, tipo ajustar o tamanho da caixinha e tal, se puder dar dicas sobre isso, então, bora dar uma dica sobre isso. O que eu vou fazer? Eu vou criar um input, beleza? Essa é a ideia, então eu vou criar um inputzinho, tentar aumentar o tamanho dele, colocar para a direita, para a esquerda, posicionar em vários elementos na tela, colocar um label, que é tipo aquele textinho em cima do input, vou fazer várias coisas, brincar com o input máximo que eu conseguir, para tentar passar o máximo de conhecimento dentro desse ponto específico, beleza? Mas eu vou fazer do zero, abrindo o Visual Studio Code, codando HTML, tudo bem de boas e bem tranquilo, beleza? Então partiu lá, então chega mais aqui, ó, o que eu vou fazer? Essas são as perguntas que eu vou responder, essa foi só a primeira, hein? Vou abrir aqui o meu Visual Studio Code, ó, na felicidade, então aqui já está aberto, deixa eu puxar aqui um pouquinho para cima, deixa eu criar um novo projeto aqui, né? E para isso, mais fácil, eu vou abrir aqui a parte de Explorer, né? Você está usando o Windows, não muda nada, vai lá no bagulho lá das suas pastinhas que está suave, beleza? No mesmo caminho, no mesmo rolê, ó. Então aqui no bagulho das pastinhas, aonde você vai ir? Você vai colar aonde você quiser, mas no meu caso aqui eu tenho uma pastinha do GitHub, tem a pastinha da imersão, Então eu vou criar uma nova pasta aqui, que eu vou chamar de plantão de dúvidas, perfeito. E aqui dentro do plantão de dúvidas, eu vou criar aqui a primeira pergunta aí, né? Que é a do input, então input, sei lá, tamanho? Vamos definir assim, né? Input tamanho. E aí eu vou abrir isso aqui dentro do Visual Studio Code agora. Então eu vou voltar no meu Visual Studio Code, ó, vou clicar em File, e dentro de File eu vou dar um Open Folder, ou abrir pasta, alguma coisa assim parecida. Vou clicar aqui no plantão de dúvidas, e dentro do plantão de dúvidas eu vou chamar input tamanho, e vou dar um OK, beleza? Na felicidade. Dentro desse input tamanho aqui, eu vou criar um novo arquivo, e vou chamar ele de index.html. Esse arquivo é similar ao que você está mexendo lá dentro do CodePen, caso você vinha também do CodePen aí, está perdido na internet, querendo esse vídeo, esse é o rolê. É o CodePen lá, na parte do HTML, é o index.html. Também é a home, beleza? Normalmente a gente identifica aí o index.html como sendo a home do site especificamente. Isso é um padrão. Então toda vez que você está abrindo a home de um site, provavelmente é uma index.html, beleza? Na maioria dos casos disparadamente assim. E tem alguns casos que a galera chama de home.html, mas o padrão é index.html, beleza? Então partiu aqui no código. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um HTML válido, com a estrutura básica que a gente precisa. A primeira coisa que a gente precisa falar para o HTML, na verdade falar para o navegador pelo HTML, na hora que o navegador vai abrir o nosso HTML, é qual versão que a gente está usando do HTML. Então eu vou dar aqui um doc type, exclamação, perdão, né? Sinal de menor, exclamação, doc type e HTML. O que a gente está falando nessa linha especificamente? A gente está falando para o navegador, para usar a última versão estável do navegador. O que significa isso? Hoje o HTML5, nesse momento que eu gravo o vídeo, perdão, nesse momento que eu gravo o vídeo, o HTML, a versão dele mais estável é o 5, beleza? Quase na maioria dos navegadores atualizados. Show? Mas se amanhã for a versão 6, não vai mudar nada nessa linha, vai continuar do mesmo jeito. Então é isso que está acontecendo. Mas isso só aconteceu a partir da versão 5 do HTML. Antigamente, cada versão tinha seu próprio valor aqui dentro, substituído por esse HTML, beleza? E era uma tripa gigantesca, legal? Uma tripa muito grande mesmo. Então você não precisa mais disso. Depois a gente tem que especificar aqui uma tag HTML que vai envolver todo o conteúdo. Toda tag tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento, legal? Todas não, algumas não. Mas a maior parte dela sim. E aqui a gente está especificando que todo esse conteúdo é HTML. Depois a gente tem duas grandes tags que são irmãs, dessa tag HTML. Quando eu falo que é tag irmã, perdão, tag filha na verdade. Quando eu falo que são tag filhas, o que é a tag filha, né? É a tag que é filha direta exatamente do HTML. O que significa isso? O que está dentro do HTML de forma direta. Logo embaixo já tem uma tag específica. Qual que é? É a tag head. Então a gente passa aqui. Opa, deixa eu fechar aqui o rolê. Essa tagzinha é a head. Depois da tag head tem outra que é a tag body. Eu vou explicar para você as duas tags agora. Tag body também na suavidade. A tag head fica as partes de configuração. É a cabeça do nosso HTML, beleza? É qualquer coisa como o título que aparece no mapinha, o link que você vai baixar, esse tipo de detalhe assim. Então isso é a configuração. E não precisa se preocupar em entender tudo agora se você está tendo o primeiro contato com o HTML, beleza? Depois a gente tem a tag body, que é o conteúdo. É o que aparece para o usuário. Então é aqui que a gente vai colocar o nosso input. A gente não pode colocar o nosso input dentro da tag head. Vou dar um exemplo de configuração. A gente tem a tag title. A tag title, quando a gente coloca um valor para ela, por exemplo, né? Exemplo de input e tamanho dele. Beleza? Que é a ideia ali da pessoa que estava com dúvida. Então esse exemplo de input e o tamanho dele, que a gente está resolvendo aqui, esse title vai aparecer dentro do navegador na hora que a gente abrir esse arquivo dentro do navegador. Como é que a gente vai abrir o arquivo dentro do navegador agora? Já para a gente mostrar esse title, para mostrar onde ele aparece. Beleza? A gente vai usar aqui uma extensão. Então dentro do seu VS Code você vai ter aqui as extensões do lado esquerdo e vai procurar uma extensão chamada Live Server. Essa extensão marota aqui, ó. Se ela estiver desinstalada, né, que vai ser o seu caso, caso você não tenha instalado aí, vai aparecer esse botão Install. Só clicar em Install. Juro para você. Beleza? Não precisa fazer nada além disso. Não precisa reiniciar o seu VS Code, nada mesmo. Apenas isso já é o suficiente. Então deixa eu voltar aqui para a parte dos arquivos, né? Então dentro, uma vez instalado, aí o Live Server. Live Server, não Live Share. Live Server. Você vai clicar com o botão direito aqui no seu HTML e vai dar esses... Clicar esse rolê aqui, ó. Open with Live Server. Ou qualquer coisa parecida aí se estiver em português. Top. Clicou. Ele vai realmente subir um servidor local com a sua página. Repara que não tem nada na página. É um grande branco, né? É um grande vazio. Mas o nosso título apareceu aqui no topo, ó. Beleza? Exemplo de input e tamanho e tudo mais. Se eu tirasse tudo isso aqui, ó. Se eu tirasse esse título e salvasse, ele não aparece mais ali. Deixa eu dar um refresh. Opa, esqueci de salvar. Ih, bugou, velho. O que aconteceu? Vamos ver aqui. Vamos dar uma pausa. De vez em quando bugar assim, o que você faz? Você dá um pause aqui, ó. Clica aqui para pausar, ó. Ele pausa mesmo. Vocês viram? Clica com o botão direito novamente. Open with Live Server. Vamos ver se vai legal agora. Olha lá. Tá vendo? Agora sim. Ele atualizou. Então repara que está um número bizarro ali, ó. O número que é o endereço do servidor local na sua máquina. É como se a gente estivesse simulando um site, tá? Na sua máquina. Isso é muito legal do Live Server. Então a gente tem que voltar o nosso title maroto aqui para ficar um pouco mais agradável. Olha lá. Aí já trocou aqui e fica um pouco mais agradável. E além disso, o Live Server, no momento que você salva, ele já automaticamente atualiza o navegador para você. Agora vamos escrever o input, né? A gente tem o input maroto aqui. Que a gente vai colocar o conteúdo para dentro dele. O input, né? Que é onde o usuário pode inserir valores. Ele tem vários valores que o usuário pode inserir. Então a gente tem que especificar o tipo desse input. Então a gente passa esse atributo. A gente chama de atributo. E sempre esse atributo é passado na tag de abertura. Legal? O input é uma tag bem específica que não tem tag de fechamento. Como eu havia dito anteriormente, tem algumas tags que tem tag de fechamento. Outras não. Esse é o caso. Essa daqui não tem tag de fechamento. A tag input. Eu vou passar o text aqui. Vou salvar. Vou voltar no navegador e dar um refresh. Apareceu o input aqui, ó. De uma forma muito discreta. Mas está aqui ele. E agora, que é exatamente a pergunta ali do rolê, que era essa daqui, beleza? Que é basicamente como você consegue posicionar e mudar tamanho e fazer as coisas. É o que a gente vai responder agora. Top? Então vamos voltar aqui, ó. O que a gente vai fazer? Para mexer com posicionamento, tamanho, cor, dimensão, tudo o que a gente quiser. A gente tem que trabalhar especificamente no CSS. O CSS é o rolê que cuida da parte visual, beleza? O que cuida da parte visual é o CSS, o HTML cuida da parte de conteúdo, a parte de estruturas de dados. Toda a informação que aparece para o usuário. Você estrutura essa informação ali, né? Põe realmente o que é um título, o que é um subtítulo, o que é um parágrafo pelo HTML. Então agora a gente precisa do CSS. Então vamos voltar aqui, ó. Se a gente precisa do CSS, eu vou criar uma pasta chamada CSS só para deixar a coisa organizada, beleza? E dentro dessa pasta eu vou criar aqui uma parada chamada styles.css, beleza? Vou criar em inglês mesmo, né? Para você já ir acostumando com o inglês. Se você não está acostumado com o inglês, é triste dizer, mas você vai ter que se acostumar. Beleza? Então já vai se acostumando. Styles é estilos em português. Então aqui vai ficar os nossos estilos especificamente. Eu quero mudar o comportamento do input. Então se eu quero mudar o comportamento do input, eu vou dar um Ctrl B aqui só para esconder a árvore e vou mostrar uma coisa muito interessante. Dentro de View, você vai aqui na parte de Edit Layout e tem aqui, ó, Split Left ou Split Right para dividir a janela e ficar um pouco mais fácil de apresentar um rolê. Olha que interessante. A gente tem aqui do lado um input, beleza? É o que a gente quer mexer. Do lado do CSS, de alguma maneira, eu tenho que falar aqui no CSS que eu quero mudar o comportamento deste input, beleza? No caso de a gente só ter um na tela, a gente pode usar o que a gente chama de seletor de tag. A gente vai selecionar do lado do CSS este input especificamente pela tag, pelo nome da tag. Como que a gente faz isso? Só copiar aqui o nome da tag, ó, e colar do lado do CSS. Ou escrever, beleza? Eu sou preguiçoso, dou Ctrl C, Ctrl V e segui minha vida. Então dentro deste input, você vai colocar depois, abre bigode, fecha bigode ou chaves, como você quiser chamar. E dentro destes bigodes aqui, você vai colocar as propriedades CSS que mudam o comportamento do nosso input. Então, tamanho, cor, tudo que é visual. Uma animação, caso você queira colocar, você pode colocar aqui. Então eu vou mostrar o máximo de conhecimento que a gente pode ter. Primeira coisa que eu quero mudar aí é a borda. Repara que a borda está muito discreta aqui no nosso input. Então eu quero colocar uma borda que é mais chavosa, mais elegante, mais visível. Então eu vou usar uma propriedade chamada border. A borda, basicamente, ela é uma propriedade que tem alguns valores que a gente tem que passar para poder criar essa borda. E pensa numa borda em si, uma borda de um quadro. Olha um quadro, mentaliza. Um quadro, basicamente, você vai ter ali umas coisas interessantes. Você vai ter a borda do quadro, o tipo da borda, beleza? Então se a borda é douradinha, com os detalhes, isso é a cor, beleza? Mas se ela tem cheio de detalhezinhos, se ela é seca, se ela tem uma ondulação, esse tipo de coisa. Então isso daí é o tipo da borda. Depois você tem uma outra coisa, que é a cor da borda, que eu acabei comentando ali no dourado. E uma terceira coisa, que também é muito importante, que além da cor e do tipo, beleza? Falta o tamanho, a largura dessa borda. Então se liga só como que a gente faz isso. Então aqui dentro do border, eu vou especificar primeiro a largura. A largura, por exemplo, 4px. Então a gente está falando que é 4 pixels. 4 pontinhos na tela, top. Depois a gente vai falar o tipo. O tipo eu quero solid. Então a gente quer uma borda reta, uma borda sólida, sem muita frescura. E depois a cor. Aí a cor eu vou desenhar aqui com black mesmo. 0, 0, 0. Aí a gente coloca um ponto e vírgula no final. Então a estrutura aqui fica a propriedade e o seu valor. Algumas propriedades você passa um único valor. Algumas propriedades você passa N valores espaçados com espaço. Espaçados com espaço, isso é meio tosco, né? Mas já falei. Com espacinhos marotos ou assim, desse jeito que eu te mostrei, né? Ou só um valor. Eu não mostrei com valor ainda, mas eu vou mostrar, juro. Juro que eu vou te mostrar. Então salvou. Eu volto ali no navegador e dou um refresh. E não funcionou. Por que que não funcionou, galera? Se liga só. Não funcionou porque é o seguinte. Aqui no input chavoso que a gente tem e o nosso CSS, eles não estão linkados. Esse HTML não sabe da existência do nosso CSS. Eu falei pra vocês que todas as configurações, beleza, do HTML, ficavam dentro do head. Então é aqui no head que a gente vai passar essa configuração, que vai fazer com que o HTML conheça o nosso CSS. Então você vai passar aqui, deixa eu puxar só um pouquinho pro lado pra ficar mais legal. Você vai passar aqui uma tag link e vai dar um enter. Essa tag link aqui, vou até escrever ela do zero, né? Vou escrever assim, link. E você vai passar aqui, pra essa tag link, ela só é uma tag de abertura, não tem tag de fechamento. A gente vai passar um valor chamado rel. O que que é esse valor rel? Você vai falar qual é o tipo de arquivo pra esse link especificamente. O que que eu tô querendo dizer na verdade? Que o link, ele pode linkar várias coisas, N coisas mesmo. Não só um CSS especificamente. Pode ser uma fonte, pode ser uma fonte, pode ser um favicon, né? Porque eu lembrei outra coisa agora. Favicon é aquele ícone maroto que quando você abre uma página, ele fica aqui, ó. Tá vendo esses ícones chavosos que ficam aqui, ó. Então, realmente, outras coisas que eu não lembro de cabeça. Mas aqui, eu vou especificar que é uma folha de estilo. Então, eu tenho que falar style sheet, folha de estilo, beleza? Real style sheet, top. E depois, eu vou colocar aqui, ó, um href igual o caminho do nosso CSS. Então, olhando o caminho do nosso CSS, se eu der um ctrl-b, você tem a pasta CSS. E dentro dessa pasta CSS, você tem o arquivo styles.css. Vou dar o ctrl-b de novo, pra esconder. E olha que interessante. CSS, opa, CSS, barra, styles.css. Então, a gente vai funcionar. A gente atribuiu pro href o caminho. Será que funciona mesmo? Deixa eu puxar pro lado aqui de novo, pra centralizar. Bota o navegador e já tá lá a borda, chavosamente, ali, bonitinha. Beleza? Agora, a gente já tem a borda, já especificou. Como que eu especifico tamanhos? Dimensões pro nosso input, a gente define com o idf. Legal. É assim que a gente faz a largura. Então, eu vou colocar aqui como, por exemplo, os 400px, pra deixar largão. E um height de 50px, pra deixar altão também. Ó lá. Então, a gente já tem um input bem alto ali, que a gente consegue visualizar, né, na tela, bem tranquilamente. Toda vez que eu tô mudando de tela, eu só tô usando o alt-tab. Beleza? Você aperta o alt-tab, alt-tab vai trocando de tela aí pra você, caso você não conheça esse comando. Beleza? Então, essa é a estrutura. Você tem a borda, o idf e o height. Beleza? Então, a gente conseguiu definir a dimensão, conseguiu definir a borda, bem tranquilamente. E a gente pode definir uma fonte, ó. Porque essa é a fonte padrão do navegador. Beleza? Se eu fosse definir uma fonte bonita, aí, o que a gente poderia fazer? Fonte, traço, size. Definir o tamanho primeiro da fonte. Tipo 18px. Aí, você pode aumentar o tamanho da fonte, ó. Não esquece do ponto e vírgula no final. Vou botar no navegador, ó. Ó lá, tá um pouquinho maior. Mas eu quero colocar uma fonte diferente. Quero estilizar, quero deixar, ó, meu input marotão. Por exemplo, eu gosto de uma fonte que ela é pixel art, né? Ela parece fonte retrosona. Então, eu vou vir aqui, ó, num site chamado fontes.google.com, que vai ter uma lista de fontes pra gente. E vou pegar uma fonte chamada Press Start. Vou clicar nessa fonte Press Start. Vou clicar aqui, ó, em cima... em cima não, perdão. Aqui, ó, no Select, né? Select This Style. Cliquei em Select This Style. Ele abre automaticamente isso. Se não abrir, é esse ícone aqui que abre, ó. No topo. E aí, você vai ter que usar esse link aqui, ó. Você copia todo esse texto do link. E repara, é um link como eu havia dito, né? Um link pra um... Uma folha de estilo. Agora, a gente tá fazendo link para um fonte. Então, é isso. Você vai pegar e copiar aqui, ó, antes do seu CSS. Então, seu CSS tá aqui. Você vai copiar antes ali pra poder funcionar essa fonte na hora que você for usar no CSS. Se você colocar o contrário, não faz nenhum sentido. E aí, o CSS vai estar chamando a fonte, mas a fonte não foi carregada ainda. Beleza? Essa é a ideia. Então, a gente tá falando, CSS, fonte já existe. Aí, eu já coloquei ali pra carregar antes. E aí, agora, tá belezinha. Deixa eu dar um tab aqui pra ficar bonito, né? Sempre deixa tab lá do bonitinho aqui, do jeito que eu tô fazendo, ó. Tag de abertura, tag de fechamento, do head. Tudo que tá dentro dessa tag fica um tab pra dentro. Um tab. Não dois, não três, nem nenhum. Um tab. Beleza? Por favor. Deixa os tabs felizes aí, da vida. Então, esse é o rolê. Então, pronto. Aqui embaixo, ele te fala como que você usa a fonte, ó. É o fonte Femini Press Start 2P. Você copia, volta lá no input e dá o Ctrl V. Pronto. Ali, ó. Já tem a fonte aqui bonitinha, tá vendo? Já tá tudo maroto. Salvou, volta no navegador, ó. Volta lá no seu site. Escreveu. Tá ali a fonte. Elegante. Olha que bonita essa fonte. Bonita, né? Eu gosto da fonte. E outra coisa legal. Repara que tá colado aqui, ó, né? O rolê tá colado. O texto tá muito colado ali com a borda ali. Com a... Com a borda. É, eu falei certo. Com a nossa borda. Eu não quero que fique colado. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente remove esse comportamento, né? Dá um espaço dentro da caixa. Então, dentro do input, eu quero um espacinho do lado esquerdo. Pra fazer esse espacinho do lado esquerdo, a gente usa o padding left. E coloca aqui o quanto que a gente quer. Por exemplo, 10px. E a gente salva. Volta o navegador ali, ó. Empurrou, tá vendo? Automaticamente. Agora, na hora que o usuário for escrever, tem um espaço. Fica mais fluido, mais bonito, mais elegante, né? Fica... Fica legal. Fica pomposo, né? Esse é o rolê. Então, o que mais você pode fazer? Deixa eu ver. Dimensão que eu passei pra vocês. Borda. Tudo isso, né? Eu acho que é isso. Essa era a ideia aí, basicamente. Beleza? Que era a pergunta, certo? Vamos voltar ali na pergunta pra ter certeza, né? A pergunta era exatamente essa daqui, ó. Queria entender o básico para posicionar um input em uma tela, por exemplo. Tipo, ajustar o tamanho da caixa e tal. Tem o posicionamento, tá bom. O posicionamento aí tá de sacanagem porque é muita coisa mesmo, né? Não vai dar pra responder nesse vídeo. Mostrei o como mais com a dimensão, mais com você utilizar o input e tudo mais. No caso de posicionamento, o que eu vou recomendar? Tem uma série aqui no canal que chama Pare de Chutar CSS. Essa série, ela explica todas as propriedades de posicionamento e essa propriedade de posicionamento funciona para o input, para uma tag H1, para uma tag H2, para um parágrafo, que é bem específico esse caso que você tá querendo. Então, eu recomendo que você veja essa série. Lua e todas as 42 pessoas que deram like. Beleza? Então, essa série vai explicar position absolute, position relative, display inline, display block e todos os outros displays marotos que tem por aí. Beleza? Então, eu espero que você se divirte marotas, mara, 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 tone essa série. Beleza? E é isso. Top. Valeu aí. Brigadão. E esse foi o vídeo tentando responder a dúvida do Lua. Valeu. Falou. E esse foi o vídeo tentando responder a dúvida do Lua.